A presença de vocês, né, acolhida também aqui no Café Pedra Bonita, o nosso café liberado. Da última vez, né, houve até um comentário das pessoas sobre o café. Eu queria dizer que, antes de eu levar pra lei essa proposta, eu já tinha conversado com o Jorge, que eu tinha muita vontade de ter um espaço onde a gente pudesse ter pote-papo, que não fossem os moldes do sarau, porque o sarau, cada um tem um poema e você, né, é tocado pelo poema e tal, mas assim, não tem um espaço pra você discutir sobre aquilo e nem conhecer o poeta por trás do poema, né. Então, assim, o café, a proposta do café é exatamente essa, ser um momento em que a gente pode abrir um pouco, né, pra conhecer um pouco, até aí eu falei com o Arthur, vai ser uma oportunidade pra eu poder conhecer um pouco o seu trabalho, que eu ainda não tinha me debruçado, né, sobre o trabalho dele. E foi ótimo, aí a gente descobre muitas coisas, né, assim, o universo, né, a parte, e foi muito bom. Então, eu trouxe algumas questões, né, que eu pensei, que me fez refletir a partir do que eu pude apurar, né, na leitura, na leitura da biografia, dos poemas, né, percorrer um pouco o lobby, né. Bom, o Arthur Laiso é nascido em Conselheiro do Papaiete, né, formado aqui pela UFJF, medicina, fez mestrado, doutorado na UFMG, né, exerce a função de cirurgião, e professor da UFJF, né, lembro da Academia Juiz Corana de Letras, Academia de Ciências e Letras de Conselheiro do Papaiete, né, e tinha um nome muito grande aqui, ABR, Aberti, Aberti, Acessação Brasileira de Escritores em Romance, Terror e Suspense. Bom, é, um lado, né, é esse da formação inicial do Arthur, mas Arthur começou a escrever, como ele conta na sua biografia, aos 10 anos, né, ele tem uma outra faceta e ele tem esse lado, o escritor, ele atua, né, bastante, é um ofício, realmente, que ele exerce, né, a parte, né, da profissão de médico, cirurgião, e tem um logo que é muito ativo, né, está sempre postando, né, poemas, crônicas, contos, então ele se insere em todas as áreas, né, e eu queria começar te perguntando, Arthur, você disse que começou a escrever com 10 anos, como é que era a criança, Arthur, com 10 anos, você era leitor ávido, que tipo de leitura você fazia, tinha algum contador de história na sua vida? Bom, boa noite a todos, né, é, legal estar aqui, Primeiramente, assim, eu comecei a ouvir histórias da minha mãe, eu cresci e ouvindo o Walt Disney, ela lia pra mim historinhas de Patice, e a maioria que eu comecei a ler, eu não parei mais de ler, tá certo? E, o que eu disse, aos 10 anos, eu fiz o meu primeiro livro, eu datilografei, eu fiz a datilografia, datilografei um papel de seda fininho, um historinha, botei uma capa de papelão, com um desenho meu na frente, e botei na estante, falei, olha, meu primeiro livro, claro que eu pedi esse livro, ele não, né, no tempo, eu joguei fora, porque não valia nada, mas, é, sempre escrevi muito, e, no meu primeiro livro eu escrevi aos 13 anos, é, que foi a Lembranças do Oriente, eu só publiquei ele muito tempo depois, mas, eu só, praticamente, atualizei o livro, o texto, a ideia do texto, era a mesma de que eu não tinha 13 anos, que é uma fantasia, e, depois disso, eu não parei de escrever mais, tem muita coisa de escrita guardada, e, tá saindo aos poucos. Você se lembra desse escrito, aos 10 anos? Não, 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 não. Nessa época eu já escrevia muito, eu já fazia alguma poesia, já fazia, eu lia demais, né, eu tava, eu sempre estudei muito, eu sempre fui uma criança literativa, graças a Deus eu tive uma mãe literativa, Então, não tinha choque, tinha soma e eu sempre estudei muito, aprontei muito, li muito e comecei a escrever cedo, então eu tinha muitas coisas escritas que depois eu fui garimpando, algumas coisas não variam, não tinha interior literário, mas na maioria eu fui guardando, eu tenho muita coisa guardada. O que é a função da escrita para você, na sua vida? Olha, não sei, faz parte de mim, eu acho que sempre fez, sabe, essa coisa de você exteriorizar os seus sentimentos, exteriorizar as suas dúvidas, incertezas, tristezas, alegrias, através de palavras escritas, sempre fez parte de mim. E eu não me vejo sem escrever, eu sempre julguei isso para fora, sabe, assim, do mesmo modo que o ministro de Moraes falou uma vez para o Galícia Inspector, que ele sempre escreve triste, mesmo quando ele escreve coisa alegre, o escritor tem que estar mais triste para ele ter o que escrever, né, se ele está feliz, não tem o que escrever, porque a felicidade é improdutiva, se você está feliz e pronto. Então, eu passei por fases, assim, está bem, está feliz, está alegre, todo mundo passa por isso, e eu vi que nas fases que eu estou mais definido, um pouco mais triste, um pouco mais ansioso, eu escrevo mais poesias, por exemplo, né, e mais contos, romances, crônicas, isso surge a qualquer momento, não tem, assim, uma razão, eu sempre escrevi. Você tem uma gotinha na aula para escrever ou não? Não, eu não consigo fazer nada de gotinha, assim, ah, eu tenho que escrever todo dia de 7 às 9 da manhã, como muitos escritores fazem, se eu fizer isso, eu vou ficar castigo, eu não vou fazer nada, tá, eu escrevo na aula que está profunda, eu escrevo com a do gado, se eu acordar com um sonho legal, eu escrevo, talvez, um cordão com uma folga, eu escrevo, as que ir, coisas, entre cirurgias, esperando o paciente chegar, tá, na faculdade, às vezes, tem um tempo de intervalo de aulas, né, você vai escrever um pouquinho, então, eu não tenho uma rotina de sentar para escrever, claro que, quando eu estou mais inspirado, às vezes, eu costumo escrever páginas e páginas, tá, eu já tive dias, por exemplo, de ficar no computador, de hora para parar de escrever, eu estava com dor na mão, dor no braço, dor nas costas, todo, porque eu escrevi, assim, horas a fim, tá, mas, não tenho um motivo, não, porque, por exemplo, de um jeito, eu passo, assim, às vezes, dias sem escrever nada, tem dois poemas seu, nesse livro, coisas da noite, né, é, o ar carregado, a noite fria, o vento levando sonhos tristes, a tristeza vindo dar sua cria, e a noite trazendo em lei os tristes, o mundo, talvez, enquanto a noite, mude o senso falso das pessoas, no escuro, tudo se afoite, e surjam as coisas más e boas, enquanto a noite, a gente sonha, num céu estrelado, culpa ponha, desta solidão que tanto preme, e o frio que traz, passando treme, o coração, cala-se a pobre alma, e a noite fria vai passando o palco. Você acha que a noite, ela é mais inspiradora? Eu sou notivo, eu gosto muito da noite, eu acho que a noite, é, tudo é bonito, tudo rende mais, eu não consigo fazer nada, assim, é, de rotina de manhã cedo, tá, eu acho que, eu teria, eu seria o cara mais feliz do mundo se eu conseguisse dormir, por exemplo, de quatro às dez da manhã, porque eu gosto da noite, já passei noites inteiras escrevendo, noites inteiras pintando, tá, então eu acho que a noite é diferente. Você também tem muita, né, essa ideia, essa... Sim, é, também fiz desde criança, também fiz desde criança. É, eu nunca fiz curso de pintura, mas eu sempre, é, trabalhei com, com tinta, pincel, cores, gosto muito disso. Você, é, é, você falou que você não tem uma rotina pra, pra, pra trabalhar, né? Eu tava vendo uma entrevista ontem do, do, deixa eu ver o cara lá. Bom, o autor falou o seguinte, é, eu acordo três horas da manhã, levo um café pro escritório, e aí a partir das quatro horas eu começo a trabalhar. É, é, escrevo até 11 horas da manhã, depois eu vou beber meu dia, né, você não faz isso direito nenhum, né? Mas, enquanto você, enquanto você escreve um livro, um romance, né, você não tem uma rotina de criar o, 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 o personagem, ou os personagens do livro. Você faz uma pesquisa, é, separa aquele personagem ali, aquele dali, e, ou você vai escrevendo no, assim, como se fosse um avalanche de, de, e os personagens vão, vão aparecendo, você vai trabalhando ele no meio dessa escrita, ou você faz um, um trabalho de pesquisa, assim, sabe como é, identificar esse cara, vai ser vampiro aqui, aquele ali, vai, vai ser chupado lá, outro aqui, e aí, passa, você tem alguma, alguma, é, rotina nesse sentido de preparar os personagens para depois eu começar a escrever? É, tá. Interessante isso, mas, é, não tem, tá? Não tem, eu começo a escrever e vou escrevendo. Quando eu escrevi, por exemplo, a Marção do Rio Vermelho 2, né, Eu escrevi, eu estava no capítulo 12, eu comecei a escrever o capítulo 1A. Quando eu estava chegando no capítulo 18, eu estava escrevendo o 12A. E aí eu comecei a escrever o 12B, que era outra história relacionada aqui dentro. E a minha preocupação ao final é que todos esses casos, está certo? Porque aí tinha o vampiro em um lugar, o Jaime em outro, em São Luís, e o Douglas em Juiz de Fora. E a minha preocupação final era que essas três histórias tivessem a mesma pornologia. Ou seja, eu não podia, na hora que o Augusto Parten foi para Londres, eu não podia fazer o Jaime sentir a presença dele lá em São Luís. Ele estava muito longe, está certo? Então, aí teve, né? E isso aconteceu, esclarecemente, não tive nenhum problema de fazer essa pornologia depois. Agora, tive um problema sério com o Douglas, por exemplo, que eu resolvi fazer o que muitos escritores fazem, que é uma rotina de trabalho. Capítulo 8, vai acontecer isso, capítulo 8, vai acontecer isso. Eu dividi o livro em 30 capítulos, comecei a contar a história do Douglas. Desde 1850, quando o Juiz de Fora passou a se chamar Juiz de Fora, o Augusto Parten criou o Douglas, está certo? E o Douglas é o português de Juiz de Fora, que mora em parte do Parque Alves. E eu contava a história do Douglas atual e a história do Juiz de Fora associada ao Douglas, que ele interferiu na história do Juiz de Fora. E por causa desse roteiro que eu fiz, quadrado fechado, eu acabei me perdendo e não consegui terminar o Douglas, o Douglas está parado. Então, eu dei um tempo, vou começar a reler a história, para poder concluir a história. Mas eu não consigo fazer essa coisa fechada. A história, para mim, ela flui do jeito que ela parece, ela vai fluindo e eu chego no final. Você tem um computador, que você consegue depois entrar no cabelo, no recheio. Você diz em uma entrevista que escrever é um dom, mas também é treino, estudo e principalmente observação. A gente ouve alguns artistas, às vezes, falar da importância da observação, por exemplo, de uma tal personagem. Como é que é esse exercício de observação em você? Eu sou observador pela natureza. Eu acho que, pelo fato até de ser médico, eu observo tudo. Eu vejo e observo detalhes. Então, eu vejo que o gringo tal combina com o safado e tal. Eu vejo que a pulseira está legal, eu vejo que a roupa está legal. Eu vejo e observo todo mundo, o tempo todo. Eu observo o gesto, eu observo modo de falar, modo de andar. Eu sempre observo pessoas. Eu acho isso importante. Tem gente que não olha na cara das pessoas. Eu olho muito, vou olhar nos olhos, ver a pessoa. De repente, me abrir também para isso. Mas, essa observação é importante para você ter uma noção de como são as pessoas. Está certo? Agora, na escrita, existem pessoas que escrevem espontaneamente porque escreveram. Está certo? Nós temos hoje em dia, no entanto, diversos cursos. Diversas faculdades, cursos livres, que ensinam a pessoa a escrever. Está certo? Tem lá os cursos, por exemplo, de escrita criativa, que vai te ensinar a fazer o personagem ideal para aquela história. O curso de história infantil. Não é que você vai fazer uma história infantil. Não é que você vai se pegar uma história de suspense. Mas, eu acho que esses cursos, eles vão te ensinar para te orientar. Mas, se você não tiver uma imaginação, se você não tiver vontade de escrever, não vai ter outras razões de como escrever, como criar o personagem. Para que criar um personagem se você não tem um enredo, você não tem uma história para desenvolver em cima desse personagem. Então, a escrita, eu acho que todo mundo consegue escrever. Mas, eu acho que imaginação, inspiração, cada um tem a sua e é diferente. O livro que, por exemplo, é o É Difícil Morrer, né? Sim. É uma situação que você vivenciou, né? Um paciente que era morador de burro, não é isso? Você se fez uma pergunta, né? Se ele, se der tudo certo, né? Para onde ele vai? O que vai ser ele saindo daqui, né? Na história do É Difícil Morrer, foi o primeiro romance que eu publiquei. Eu publiquei em 99. E eu tive a inspiração desse livro, dentro do CTI de plantão, quando entrou uma maca trazendo um paciente. E eu imaginei um paciente morador de rua, tá? O Zé Maurício é fictício, o médico que lida dele é fictício, o livro é ficção. Mas a inspiração foi real. Eu tive aquela ideia. O paciente chegou aqui, ele é morador de rua, ele vive mal, ele dorme na rua, ele come mal, ele foi acopelado, ele vai ser tratado, tá certo? Só que ele vai, depois que se curar da fase aguda da doença, ele vai ter álcool com sequelas, né? Ele quebrou o osso, ele quebrou, sabe, um monte de coisa, ele tem um monte de sequelas e vai embora para onde depois que tiver álcool. vai para a rua, né? Então, é um drama, né? Um drama psicológico interessante. É um dos livros meus que o pessoal mais lê e comenta. E, de acordo com o meu, eu vou ter que fazer uma simbolização dele também. Porque é um livro bem procurado. Mas é um drama psicológico. E a pergunta é essa. Ele fica assim que vai heralca e vai para onde? Vai montar para a rua. Uma outra pergunta que eu acho que te fez pensar foi um aluno, né? Que te perguntou se, adiante de uma rotina de médico, né? É possível se entender isso? Uma dedicação ao trabalho, né? Sim. E aí você sai com essa pergunta e escreve um texto, né? É, eu escrevi um texto. Outro dia eu coloquei no blog, né? Meu blog é o Pão de Canela e Grossa. Quem não acessou ainda pode acessar. E eu estava na sala de aula, dando aula prática de aferição de pressão para alunos do primeiro período de medicina. E um aluno me falou assim, é, porque eu sou de uma preocupação muito grande, porque eu vou estudar tanto, eu vou trabalhar tanto, eu vou, você acha que eu vou ser feliz? Ele falou, eu não sei. Aí eu falei assim, você é feliz? Não é, gente? É uma pergunta vaga. Você é feliz? Em que setor da sua vida? Em que momento da sua vida? A felicidade não é 100%. Né? Então, de repente, você é feliz com a sua profissão. A hora que você faz, por exemplo, no meu caso, uma cirurgia, que deu tudo certo, que está ótimo, você vai ter algo, que legal, que bom. Mas também você tem momentos difíceis na profissão, sabe? Você pensa, poxa, né? Que coisa difícil, que coisa complicada. Então, a gente tem esses momentos. Atrás, depois dessa pergunta do meu aluno, eu resolvi fazer um texto que eu coloquei no blog, que chama Felicidade. Né? Um monte de gente leu a felicidade e me questionou. Como é que pode ser uma felicidade ser um texto desse jeito? Mas, né? É um texto que fala a respeito disso. A gente é feliz porque é feliz. A gente não depende da felicidade dos outros. E se a gente é triste, a gente acaba fazendo os outros que ficaram tristes. Mas quando a gente é feliz, a gente consegue até trazer pessoas ao nosso convívio, a ficarem mais tristes, mais animadas, fazerem mais coisas boas, né? Mas a gente tem que ser, a gente tem que ser feliz. E fazer o que a gente gosta. E a felicidade está dentro, né? Está dentro da gente. Está dentro. E nas coisas que eu gosto, eu gosto de tudo que eu faço. Assim. E aí, bastante dedicado, né? Que você faz parte da lei, presidente da lei, que você parece. Sim. Né? Você está sentindo antes, né? Como é que você está sempre envolvido em eventos? Eu envolvido em eventos. É. E envolvido em eventos também médicos, né? Tá? A gente está sempre fazendo alguma coisa aí nessa área. Eu tenho dois grupos de estudo na faculdade. Um grupo de estudos de doença com moral obstitiva crônica, que já tem 16 anos de sinuso. E tem um grupo de estudos de hernias e paredes abdominais. Então, também um grupo de medicina. Nesses grupos a gente apoia bem. Inclusive, gente, nossa semana que vem, vamos fazer um evento duplo. Nós vamos fazer um evento literário da lei na escola municipal Murilo Mendes. E eu vou levar meus alunos de medicina para fazer um evento médico associado. Nós vamos juntar os dois, tá? Eu acho que é no Bairu, não sei. Não, no Alto Grajaú. Alto Grajaú. Alto Grajaú. É. Municipal. Então, a gente vai fazer um evento literário, de um lado, e médico do outro. Né? Eu falei que eu não posso, eu não vou poder botar com a lente vermelha quando eu tenho que atender pacientes. Não vai dar certo. Vai pegar bem. Não vai. Não vai ficar legal, não. Tem uma outra crônica também que é E aí, se fala em morte, né? O que você fala, tinha que interessar, se pensar, né, e ser feliz nesse intervalo entre o nascimento e a morte, com a certeza de que se vai viver, né? E que seja na hora certa. Claro. Porque muitas vezes a gente não pensa, né, que às vezes tem mais atitudes, mortos de vida, né, coisas que a gente faz, a gente de repente precipita a morte, né? É, com certeza. Eu acho que nessa crônica aí, né, falando de morte, eu acho que morte é uma noção que é certeza, né? Agora, tem até frases, né, que é publicadas no Facebook, em outros lugares, assim, você nasce e morre, seja feliz nesse intervalo, né? Eu acho que a gente vai morrer um dia, claro, todos nós, graças a Deus, né? E o importante realmente é que seja na hora certa. Não vamos precipitar isso. Não vamos, né? Nós passamos agora pelo setembro amarelo, que foi o mês de tudo isso por suicídio, né? Interessante, porque muito, o suicídio normalmente, ele não é notificado, ele não é muito divulgado, até para nos incentivar, mas a gente tem vivido uma situação de suicídio até muito grande, por exemplo, entre alunos de curso de medicina, né? A gente que está dentro da área, a gente sabe, por exemplo, de stress, por causa de pressão, de muita coisa em cima do tempo inteiro, e está tendo, de vez em quando, um relato de suicídio de estudante de medicina, né? Profissionais, mesmo, formados, por muito tempo, de vez em quando, a gente sabe de um. Essa semana, nós fizemos um acidente, né? Ontem, da pequena senhora que caiu da janela, caiu da janela, com o homem também, vai papelados, essa semana, se jogou na frente de trem, com os amigos do meu marido, a gente também se suicidava. A gente que está no hospital, trabalhando com urgência, CTI, a gente recebe uma tentativa, a gente recebe um suicida, e é um coisa difícil de você ligar, porque, muitas vezes, o quadro psicológico é maior, é muito mais importante, e a gente talvez não tenha esse acesso a esse suicidio tão difícil, né? Mas, a morte é uma coisa que a gente está sempre, sempre voltando à nossa cabeça.